São quase 100 pontos de coleta que estão espalhados em Porto Alegre para receber as doações para a campanha do brinquedo. Estamos aqui com o Orestes de Andrade Jr. que vai nos contar um pouco mais sobre a campanha. Orestes, então, o que pode ser doado? Bom, além do brinquedo, né, então essa é uma campanha focada no dia da criança e para as crianças. Então a gente pede a doação de brinquedos. Mas sempre a gente também solicita que possam ser doados alimentos, né, porque nada pior do que entregar brinquedos para as crianças e ver que elas têm necessidades básicas como a falta de alimento. Então, além dos brinquedos, podem ser doados, sim, alimentos. Certo. E quem irá receber esses brinquedos e alimentos? Bom, são entidades cadastradas na Prefeitura, né, então a FASC que cuida desse credenciamento junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então são entidades que a gente conhece o trabalho de atendimento a crianças. E a gente tem, no nosso site da Prefeitura, tem um acompanhamento, então, tanto de arrecadações como de entrega desses brinquedos doados. E quando eles irão receber os brinquedos? Bom, eles já estão recebendo, a gente tem por política, né, como foi na campanha do agasalho, a gente não guardar o que é arrecadado. A gente, à medida que vai arrecadando, na campanha do agasalho, a cada semana a gente fazia doações. E agora, na campanha do brinquedo também, a gente vai recebendo as doações e doando para essas entidades. Mas a gente está programando agora eventos para o dia 12, para o dia 13, né, para os dias, para o dia da criança. Então, ali é onde a gente vai ter o maior número de brinquedos entregues para as crianças. Certo. Muito obrigado, Orestes. Obrigado. Para o Estrel J, Gabriel Jacques.